Estamos aqui mais um ano dentro desse congresso, com um congresso muito conceituado, muito importante e considerado o congresso mais importante para a participação da Biodina. A Biodina mais uma vez participa, demonstrando toda a nossa tradicional linha de equipamentos que são desde a gasometria de laboratório, a gasometria ponte off-care e agora os nossos equipamentos também da linha EmoQ. E esse ano eu gostaria de chamar a atenção principalmente para um equipamento que é um equipamento que a Biodina coloca como relançamento no mercado. Um equipamento que foi lançado em 2009, mas nós gostaríamos de chamar a atenção para o AQT90. O AQT90 é um equipamento de imunensaio e ele é um equipamento com algumas características únicas para um point off-care. O AQT90 é o único point off-care do mercado com capacidade de determinar na nota de corte o coeficiente de variação dentro de 10%, inferior, igual ou inferior a 10%. Isso é muito importante para alguns parâmetros, principalmente para a troponina, onde as sociedades americanas de cardiologia, a sociedade europeia de cardiologia, preconizam que um equipamento capaz de determinar com precisão um infarto agudo do miocárdio, ele tem que estar dentro dessa precisão. E o AQT90 é o único point off-care do mercado com essa característica, com a determinação na nota de corte, com o coeficiente de variação menor ou igual ou menor a 20% no porcentio 99. Outro parâmetro que eu gostaria de mencionar é a procalcitonina. Esse equipamento agora é capaz de determinar a procalcitonina, também como um point off-care, com uma amostra de sangue total, aceitando como anticoagulante heparina ou EDTA. E a procalcitonina é um exame que está em voga e ele é praticamente considerado, pela ampla maioria, como um bom marcador de diagnóstico precoce de sepse e também para retirada precoce de antibiótico. E aí